O governo do Doria é um governo responsável, administrativamente ele tem sido muito responsável, é um governo que entrega muito resultado, ele sempre persegue, eu acompanho, eu vou ao palácio, já participei de reuniões do secretariado junto com o governador, e é um governo muito responsável, muito objetivo, que se preocupa muito com resultados. E na questão do coronavírus, ele foi muito responsável, desde o início, você vê que ele foi um governador que desde o início botou a cara, a revista diária falando a respeito, passando os dados, não escondendo nada dos dados, fazendo um balanço foi um processo muito responsável, foi uma conduta muito responsável do governo, do governador em relação ao coronavírus, eu não tenho dúvida disso. Legenda Adriana Zanotto